Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer um unboxing junto com vocês Na verdade eu já tava abrindo o pacote depois que eu vi que era do Shop Miss A E eu falei, não, não vou abrir, não vou ver nada porque eu quero fazer um unboxing Quero abrir junto com vocês, mostrar o que que veio no pacote Essa loja Shop Miss A é uma loja onde a maioria dos produtos custa 1 dólar Tem muita coisa baratinha, muita coisa legal Eu já fiz uma vez um vídeo mostrando o que eu recebi da Shop Miss A E muita gente adorou, então eu vou fazer novamente, mostrar o que eles me enviaram agora E já adianto que além desse unboxing eu vou fazer um vídeo de maquiagem usando esses produtos de 1 dólar Vamos ver se vai prestar, né? Então eu vou testar, vou fazer outro vídeo testando esses produtos Então aguardem, hoje é só pra mostrar mesmo o que veio Então vamos ver o que tem aqui nesse primeiro pacote Primeira coisa é essa máscara de cílios aqui, que ela é da marca Sante, a Bold Eye Tem muita coisa dessa marca lá na Shop Miss A Olha o aplicador, é de silicone curtinho, o jeito que eu gosto E eu acho que esse aplicador dá um pouco de volume E tá dizendo aqui que a máscara é a prova d'água, então a gente vai testar Eu achei bem bonita a embalagem Adorei, gente, 1 dólar Que coisinha mais fofa, um delineador de bichinho, de ursinho, olha que lindo Não lembrava que eu tinha pedido isso, gente E eu vou ver aqui, um delineador bem pretinho, me parece, hein? Bem pretinho, com aquele aplicador clássico, né? Que a gente tá acostumada Mas, gente, que coisa mais fofa esse... é um panda, será? É um ursinho? Eu pedi aqui dois batons da LA Colors E, gente, eu não lembrava que eu pedi dois batons muito parecidos Eu não sei se eles mandaram errado ou se eu pedi mesmo muito parecido A embalagem é bem diferente, quando eu olhei eu achei que era um esmalte Gente, já faz tanto tempo O envio desses produtos é internacional, né? Vem de fora Então você corre risco de ser taxada Eu não fui taxada, tá? Na primeira vez que eu recebi, eles me enviaram numa caixona gigante, muito chamativa Então eu fui taxada Dessa vez, eles já estão enviando, assim, um pacote Eu acho que fica uma cara mais normalzinho E a Receita Federal não pega Não sei, gente, ó, eu tô deduzindo E dessa vez eu não fui taxada Claro que também o pacote, assim, ele fica mais levinho, né? Demorou em torno de dois meses pra chegar Então por isso que tem coisa que eu não lembro mais o que eu pedi, entendeu? Esses batonzinhos aqui da LA Colors Quando eu olhei a embalagem eu achei que era esmalte Mas é um batom líquido mate, gente Olha a cor Não sei se ele seca, tá? Vou ver aqui se ele seca A cor é bonita Esse mais escuro É o Scruptions E esse daqui é o Show XOXO Show Show, né? Mais um produtinho da marca Sante Eu escolhi esse daqui Que é um gelzinho pra sobrancelha Ele é aquele gelzinho, assim, pra você passar por cima Pra fixar Deixa eu ver a cor Eu achei ele bem marrom Não sei se vai ficar bom pra minha sobrancelha Eu achei que ele era mais escuro e acinzentado E também um batom líquido O Undermatte É da marca AOA Tem bastante coisa dessa marca também Essa aqui é a cor nude Eu achei um tom bem diferentão Ele é caramelo, mas ele é bem clarinho Eu não lembro de ter um batom nesse tom Eu tenho batons nessa vibe Mas são um pouquinho mais escuros Mais marrom E esse daqui eu achei diferentão Também vou testar com vocês Dessa mesma marca Eu escolhi dois corretivos Um é um corretivo branco E a outra cor é um corretivo Light Ivory Que é tom de pele mesmo Por que eu escolhi um branco? Não lembro Essa cor aqui do corretivo Parece ser ok, assim Pra ser um dólar, né? Me parece ter uma cobertura legal Então essa aqui é a Light Ivory E esse aqui é o tom branco Serve pra você clarear os tons, né? Se você tiver uma base muito escura Ou um corretivo muito escuro Você põe um pouquinho do branco Pra clarear Então já tem um corretivo desse Da Bruna Tavares, né? Tem o da Jasmine também E agora eu vou testar Dessa marca AOA Escolhi também cílios postiços Lá tem muitos, gente Eu acho que por um dólar Vale super a pena É uma das coisas que mais vale a pena, né? Porque se você escolher o modelo certinho Não tem erro cílios postiços Esses daqui da marca Cara Eles tem muitos lá no site Eu escolhi esse daqui que é bem alongadão Assim na ponta O legal é que a basezinha é bem natural Outra coisa aqui no pacotinho Ah, eu escolhi esse kit aqui de contornos Da marca Amuse Vem com três tons pra contornar Só que é em pó, gente Eu achei que ele era tipo corretivo Mas é em pó E... deixa eu ver aqui Não é tão pigmentado também, olha É meio fraquinho, tá? Também vou testar nesse vídeo Mas acho que esse aqui não vai dar muito certo não Mas vamos testar, né? Outra coisa que veio aqui solta no pacote É essa base Também da Amuse É uma base líquida A minha é cor Light Beige E diz aqui que é Flawless, né? Que é uma base Flawless Eles mandaram tudo embaladinho, olha Acho que o tom vai dar certo Pode ser que fique um pouco mais clara E ela é de subtom rosado Acho que dá pra vocês verem, né? Não sei se vai ficar perfeito pra minha pele Mas vamos testar Outra coisa que veio aqui que eu pedi Foi a cola de cílios Então é da marca Clean Color Eu já tive coisas dessa marca E eu gostava bastante É uma marca bem baratinha lá nos Estados Unidos Olha o tamanho da cola, gente Vem duas Veio aqui também um lápis cajal gigantesco Esse é da marca MM Cosmetics Eu vou passar aqui, ó É um lápis preto comum Bem preto, por sinal Ele é macio também Achei interessante Vem aqui com a tampinha Que é um apontador Ah, essa daqui é uma paleta de sombras Da LA Colors E é uma paleta toda mate Vem com aplicadorzinho E vem com esses tons Eu achei bem neutro E resolvi pegar Me parece ser pigmentada, hein? Claro que as sombras são clarinhas Mas tem uma textura boa, assim Que eu acho que vai pigmentar, sim Então, essa marca LA Colors É bem legal Tem esmalte também Bem bacanas Mais um pacotinho Esse é lindo Eu lembro que eu escolhi Pela beleza Principalmente Olha que fofo, gente É da marca BR Eu acho que é isso que fala Mas eu achei tão lindo De coraçãozinho, olha Gente, é muito forte Deixa eu ver Parece um iluminador, na verdade Será que é iluminador? Nossa, é muito iluminador Olha isso É lindo, lindo, lindo E eu já esfreguei o dedo no coração, né? A pessoa é uma delicadeza Aqui só Próximo pacote Ai, que linda Não lembrava Pessoa, né? A louca Olha que linda Essa paleta da marca Amuse Ela é toda em tons roxos Eu pensei Nossa, eu já tenho tanta paleta, né? De maquiagem neutra Vou escolher uma Mais ousada E é toda roxinha Vamos ver se pigmenta, né, gente? Porque não adianta As roxas, não muito Essas duas roxas São essas duas aqui E essa marrom Experimentou legal E essa mais cintilante também, olha Mas assim, as opacas Não são muito boas Mas enfim Um dólar essa paleta E eu vou testar Vou fazer uma maquiagem pra vocês Mais uma paleta aqui Porque a pessoa surtou nas paletas, né? Não entendi por que eu escolhi tanta paleta Tril, né, da Clean Color De três cores aqui Vamos ver Tá, né? Olha, essa eu já achei Bem macia Sombras macias e pigmentadas São neutras, né? Bem opacazinha Bem pra deixar na bolsa Assim, na necessaire, né? Mais um pacote Esse daqui é um blush É profissional powder blush Ele é da marca Malibu Glitz E, gente, que lindo Olha isso É um blush todo desenhado em rosas Olha Tô com dó de passar o dedo Mas ele tem desenho de rosa Deixa eu ver se é pigmentado Me parece ser pigmentado Nem tem mais onde enfiar Ah, é bem pigmentado sim Olha, lindo blush E a embalagem é bem simplesinha, gente Bem simplesinha Mas o desenho é muito lindo Cílios que eu escolhi Nossa, esse aqui é maravilhoso Maravilhoso É dessa marca AOA Que é a mesma marca do corretivo e do batom Gente, olha que mara Parece que são dois Um grudado em cima do outro Sabe? E ele é bem Bem natural A referência é Luella Muito bacana Outro produto aqui da marca Malibu Glitz Esse aqui é um bronzer É a cor Medium E, gente, vem desenhado também Esse daqui já tem desenhos de florzinhas Olha que fofo Deixa eu ver se é pigmentado É uma corzinha meio clara Eu achei que ia ser um pouco mais escuro Mas ele pigmenta, tá? A cor sai pelo menos Não sei se vai dar pra ver Mas a cor sai Então também é bem simplesinha a embalagem Mas por dentro é muito fofo Eu adorei E é isso, então, gente Eles me mandaram aqui a relação de produtos Cada um custou um dólar Cada produto desse E eu adorei Eu tô doida pra testar Fazer um vídeo testando, né? Eu até achei que eu tinha pedido Um pó compacto Mas eu não pedi Eu esqueci de verdade Mas, enfim Eu vou fazer um vídeo testando esses produtos pra vocês Deixa joinha se você quer um vídeo testando esses produtos Que daí eu volto e faço, assim, uma maquiagem Pra ver o que que vai dar, né, gente? Que esses produtos aqui Alguns são pigmentados Outros não Já vi, assim, de cara Então vamos ver o que que vai dar Se vocês gostaram do vídeo Deixa joinha Se inscreve aqui no meu canal Se você não tá inscrito Um beijo e até a próxima Tchau! 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 Tchau!